Para arrepiar mesmo. A stream já está rodando. Agora está, agora está, agora está. Aí, boa noite a todo mundo. É, depois vamos dar umas voltinhas lá, depois eu venho, apresento e a gente... Dá um pouquinho do que a gente vai falar hoje, só para dar aqueles 5 minutinhos para a galera chegar aí. Só quando vocês sabem que um piloto é hardcore... Lá vem, tem até medo. Quando o cara acabou de dar uma vomitada no banheiro ali, está segurando para não dar um monitor aqui agora. Deixa eu só ver se o som está saindo lá, gente. Que toda vez eu me enrolo mesmo. Tomei 3 sonrisais, só agora, cara, sem zoeira. Como assim, velho? Não estou brincando não, esse negócio aí, para não falar palavrão aqui, né, gorfada, né? Não é mentira não, pô. Gorfada, perdoa. Você se alfou agora. Para não falar vomitada, né? É, de dar um like aí no pronto, você vai ficar no box lá, velho. De novo vocês vão fazer isso comigo, velho. Ah, às vezes é bom, né? Às vezes é bom. Vamos trocar o anfitrião. Ixi, nossa, gente. Cuidado, cuidado, cuidado na primeira curva, diz a bem. Ah, é aqui, caralho. É aqui, é aqui. Eu já ia no normal ali. Ah, o Edson não me deu um chega para lá, o Edson, borba, safado. Ah, era você, pô. Eu pensei que era o Edson. Você para que lado que é as curvas, pô? Deixa eu sacar onde quer, você vai ver daqui a pouco que eu te jogar fora. Vem para cá. Ah, agora que apareceu o nome do Edson ali, cara. É uma tática. Eita, aleluia. Caralho. A volta coringa, ela fica, segue adiante lá. Ih, vou ter que mexer no meu força aqui, não está dando nem para segurar. Rude aí. Passa lá. Vou andar desse jeito, mas só na próxima que eu vou regular. Caralho, o que que deu aqui? Jesus na mapa, que isso, velho? Ih, eu estou... Eu fui na curva normal, cara. Caracas, velho. Agora eu dei 40, isso. E eu rodei. É, meu carro só vai para um lado também, né? E é um lado contrário que eu tenho que andar. 98% de dano, motor 41. Vai estourar tudo aqui. Tranquilo? Caracas, velho. Nossa senhora. O segredo, Ed, é você pisar bem pouco no acelerador. Vai, pisa, sobe o pé. O segredo é ter um piloto automático aqui, isso sim. Olha o cara aqui, Wendel. Nossa! Ai, morri. Ufa! Cara, que sensacional isso. Ai! Ai! O problema é que eu quero fazer o traçado de brand normal, velho. É, que tu tem ali na cabeça, já. Pô, meio... Ó, cinco minutinhos eu já estou suando igual não sei o que aqui. O brand está vindo com tudo aí. Não, não. Eu tenho que regular a minha força. Eu estou tomando punição só por estar na pista, ele já está me punindo. Ai, ai, ai. Vou bater, vou bater. Ah, você já vem... Achando que vai fazer... Que vai bater, aí vai bater mesmo. Eu tive que fazer a volta coringa, que não tinha. Ó, o Joker. Esse carro é qual mesmo? Esse aqui é o... Citroën. Citroën. É, a gente vai fazer um... Oi, dá mais. Eu saí aí rapidinho, Wendel. Eu vou só botar o plano regulado aqui no Force. Tranquilo. Eu estou tentando... Vai amarelar, vamos estar no banheiro, não. Hã? Está amarelando, vamos estar no banheiro aí, que eu sei. Não, não. Em Deus, me livre, chego. Cara, é distracion... É muito, muito legal essa... O som está muito bom, né, cara? Está bacana, velho. É, já é muito bom. Eu já considero esse aqui o melhor modo do Project Cars. É, Rallycross é muito legal. Rallycross é o mais legal daqui. Bom, e já estou pronto, já vou entrar no servidor e esperar. Nossa, Rodrigo. Aita. Velho, estou esperando. A nova personal best, great job. Oh, 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 oh. Você viu? Moral, hein? Você viu? É que o carro já está todo com um lado só e é fácil fazer isso. Ele faz sozinho. Sozinho. Na verdade, eu tenho que tentar impedir que ele faça, porque ele já faz sozinho. Rally pode ir na terra, né? Então não tem problema. Não tem... Esqui nada. Olha os cortes nervosos. Bicho, você está sem farol, cara. Não, eu estou sem nada aqui, cara. Eu dei uma pancada num lugar ali que eu nem sei. O carro virou, sei lá. Não tem mistério, você está indo. Acabou. Bom, se não for pedir, mais depois... Ah, você perdeu o para-choque. Não, não perdeu, não. Cara, que pistinha que... Na minha cabeça eu queria, porque eu queria fazer o traçado original de GP. É, mas fica na cabeça da gente, né? O hábito, né? Você vai e fala, porra, tinha pneu aqui pra aqui. Ih, caralho, saiu do rosto, cara. Deixa eu entrar aí. Entrar essa partida. Aí, eu já estou pronto aqui para ir de novo. Ninguém viu a senha, Tom? Deixa eu... Deixa eu só começar aqui. Agora que a gente deu uma voltinha para sentir como é que é, eu vou usar aqui a lista... Poxa vida, eu acabei de perder a lista. Deixa eu ver aqui. Lista de? A dos carros para a gente puxar na ordem, né? Não, mas dá para dar mais uma voltinha nessa? Eu quero sentir o bicho. Não, vamos, vamos andar em... Tranquilamente. A ideia é a gente poder realmente fazer isso mesmo. Junta a pauta da live com a lombriga do cidadão. É, exatamente. Deixa eu só puxar aqui o... A live, né? Aqui o pessoal... Não sei se vocês estão acompanhando aí, ver se está funcionando direitinho. Eu acho que não chegou ninguém ainda, mas enfim. É, dá uma olhadinha nos vírus ali. Cara, suei, velho. Para aí, deixa eu... Deixa eu começar aqui. Será que teremos telespectadores agora no final do ano? Eu acho que não sei, né? Vamos ver. Vamos ver. Fala, galerinha do AV. Tudo tranquilo? Galera, hoje a gente vai fazer a nossa live de terça-feira, né? E aí a gente vai unir algumas coisas que a gente gosta bastante. A gente vai bater um papo legal, né? Sobre Tire Model. Vamos falar um pouquinho também sobre essa neutralidade da internet que está se comentando muito aí. E que vai atingir diretamente a todos nós. Então a gente tem que falar disso. Não tem como evitar isso. E vamos testar aí o Fan Pack. que saiu da LC Fan Pack aí para o Project Cars 2, né? E aí já no início do vídeo a gente fez umas voltinhas para testar. E foi muito engraçado. Emir, boa noite, Emir. O som está legal aí. Fala para a gente se está legal, a imagem, como é que está, tá? Então a gente vai fazer um tour em cima aí dos carros e das pistas, tá? Só que para ficar um negócio mais coeso... E eu vou estar respondendo vocês usando o celular que é mais fácil para eu poder interagir com vocês também, tá? Então a gente tem aqui, ó... Como a gente... Veio duas pistas de Rally Cross, que é a de Barcelona, a Catalunha, e a de Brands Hatch, né? Ah, antes, galera, desculpa a falta de educação. Comigo sempre está o Wendell da Polyposition e o Rodrigo Borba. Boa noite, turminha. Boa noite, Ed. Boa noite à galera que está assistindo. Boa noite, galera. Bom, eu vou dar as boas-vindas e boa noite aí para os nomes que eu virem eles falando. Como eu estou com o close hit no post aqui e eu não consigo ganhar pelo monitor. O Emil já está lá nos acompanhando, né? Então, ó... A gente tem para começar, Wendell. E aí, ó... A gente tem para começar... Tem o Audio Sport 4O, aquele SI, S1, né? O Citroën DS3RX, que é esse que vocês estão vendo aí na tela. Mas acho que a gente vai começar pelo Audi. Ou você quer já ir direto nesse e depois a gente volta para o áudio. É que o Wendell, no teste, ele acabou ficando um pouco fora. Mas foi o seguinte... A gente vai... É, a gente vai... Com esse aqui... Está excelente. Boa, obrigado, Emir. Então vamos lá. Vamos dar mais uma... A gente vai fazer sempre cinco voltinhas, duas voltinhas. Vamos tentar mostrar todos os carros e falar um pouquinho aí de Tire Model aí conforme a pessoa vai chegando. Aí eu vou puxar no assunto e a gente vai discutindo. Não vai ser nada profundamente técnico, tá, galera? Experiência de uso, que é o que a gente tem um conhecimento muito pouco técnico, mas a carga de uso a gente tem bastante, né? Vamos lá, ô Cambada. Vocês já estão aqui. Ah, a turma já está tudo aqui. Uau. Então pronto, já. Meu joinha já está lá. Tá. Do Pack Fun, primeiro que a gente vai testar aqui agora vai ser na pista de Brands Hatch, só que é Hatch Rally Cross. E a gente vai usar aí o Citroën DS3 RX. Vamos lá. Tem carro de drift já adiando para vocês. Drift, eu acho que quem vai poder fazer bonito e a gente vai acompanhar vai ser o Borba. E o Ender, eu tenho certeza, o Borba disse que ele vai fazer. Então ele vai ter que fazer. Como eu já disse que não sei fazer, eu nem vou tentar. Fim de carreira agora. Você disse que ia fazer. É bom, na introdução vocês já viram que andar de rally um negócio... Estou apertando pronto aqui, tá, galera? Andar de rally não é uma coisa muito... De rally já é complicado. Rally Cross, então... E vem uns carros legais. Esse carro aqui, na verdade, é mais para rally, né? Mas ele está bem divertido. Vamos lá? Bora, Ben. Agora. Rapaz, que fina... Agora faltou o câmbio sequencial aqui, viu? Borboleta é horrível para andar assim. Eu acabei não acoplando o meu câmbio aqui. Foi. Ah, você está de ferido de mão, safado. Ah, esse aí? É, o meu pedaço já não rodou, rapaz. Espera o meu dedo aí. Comédia. Eu vi o cara indo para um lado, indo para o outro. Está certo, hein, Fernando? Não, me arrepentei aqui. Ô, Lute, a gente vai sofrer mesmo. Lute, se quiser vir para cá sofrer com a gente, tem espaço, viu? Pelo menos a gente divide a vergonha, né, cara? É. Eita! Nossa, velho. Pronto, aí? Vamos alinhar aqui? Pode largar? Você que comanda aí. Pode largar. Nossa. Cara, eu estou psicopata de querer ir para o lado que a pista é. É, porque a gente está acostumado com o GT, né? Com o GP dela, não com... Segura, segura, ainda, ó. Então eu vou voltar aqui para a piscinha de terra aqui e ir para aí. Segura, Ed. Estou segurando aqui. Estou só na marcha lenta. Ui! Quase que eu roto. Beleza, na próxima, o Lute vai entrar aqui com a gente, tá? Beleza. Tá, tá por ti, Ed. E o pé na jaca. Ah, fazer igual... Ah, você está fazendo largada de... Formal. Ai, que filho da mãe! Cara, esse ano é meu de uma hora. Essa foi boa, essa. Porra, cara! O Borba virou um pastel, cara, na... Na... Sacanagem, aí, velho. Vocês pegaram a Coringa, olha lá. Cara, estou pingando aqui já, velho. Em picas. Quebrou meu vidro, cara. Não mexeram em nada. Não, ficou horrível com o vidro quebrado. Agora eu vou te falar, faltou uma coisa que tem lá no... Um elemento faltou aqui que eu gostaria que tivesse. Bum! Quebrei. Ah, caramba! Não está mais virando, cara. Eu virei contrário aqui. 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 Caraca, vocês falam que isso não é exercício, velho. Ah, o volante só está a 90 graus para a esquerda. Coisa tranquila. Ai, curvinha! Não, de boa. Cara, o pior é que o negócio é muito bom, cara. Ah, esses modos ficam legal. Eu vou passar doendo e quando ele for mergulhar lá para pegar o traçado normal, já tem uma tática na cabeça aqui. Ah, morri. Ah, consegui fazer, caracas! O carro está torto, cara. Pisei no freio, o bicho foi reto. Consegui fazer sem... Não me matei! Ai, cara. O carro está me respeitando muito, não. Não me empurra umzinho aqui também. Que última volta, hein. Eu não acordei fazer nada. Ah, ele foi para o Coringa e eu ia para o outro lado. Eu não ia para o Coringa. Só sei que se tivesse uma física de corte de chassi era agora, viu. Acho que vai dar tempo de dar um totózinho ainda para rodar ele. Cara, eu entrei de porta ali na quina. Cara, que sensacional isso aí. Meu Deus! Tudo bem, destruí o carro inteiro. Mas até aí... Nossa, velho. Mas até aí faz parte. Cara, sensacional. E aí, como a gente já deu uma voltinha aqui nesse primeiro carro. E até para entrar um pouco no assunto aí que a gente vai estar falando hoje. Tudo isso a gente consegue fazer por uma coisa... Eu acho que essencial. Que é o que a gente tem de primordial aí. Principalmente os simuladores de uma forma geral aí. Que é o Tire Model, né. Então, o Project Cars tem tanto a pista dinâmica, quanto o modelo de pneu dinâmico também. É. Vamos pegar agora... Eu vou pegando o Audi Sport. O 4. Deixa eu ver aqui. Ah, Audi Sport. Ó. Nossa senhora, esse carro. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Belíssimo, né. Eu vi uma vez uma matéria com desenvolvedores e engenheiros que fizeram esse carro. E aí perguntaram para ele, mas... Se ele não achava o carro um pouco feio, né. Ele falou, sou engenheiro, eu faço o carro para ser rápido, não para ser bonito. E realmente ele sabia o que estava falando. Um devorador de rali esse carro aí. Ah, esse carinha. Então. Aí falando um pouco aí do nosso tema. Né, que a gente... Esse carinha ganhou várias vezes o Grupo B, né. Várias vezes, várias vezes. É um carro fantástico. E é muito legal ter vindo ele aí. Ah, vamos trocar aqui. Vamos colocar a pista de... Catalunha, né. Ou vamos mais uma nessa aqui. Vamos mais uma nessa. Essa é um pouquinho curta, hein. Vamos mais uma nessa aqui. E depois a gente muda lá. Então, aí falando um pouquinho rapidinho ainda dessa questão de Tiny Model. A gente... E outra também, praticamente a gente... A gente... A terça-feira que vem, não sei se a gente vai fazer live. E a gente deixou esse assunto para falar agora. Porque é um assunto que incomoda bastante. Muita gente diz que Tiny Model de A é melhor que de B e tal. E aí eu já vou dar uma opinião direta minha. Do que eu acho essa questão de Tiny Model. Dentro do simulador de uma forma geral. Eu vejo isso como aquelas modelagens de pneu que tem aí nas grandes equipes. Nas grandes esportes a motor como Fórmula 1, como a Black Pan e tal. Se você acompanha e você vê a dificuldade que se tem para as equipes e para os times manterem pneus adequados. É um negócio absurdo. Agora tenta imaginar replicar tudo aquilo para um simulador, para um jogo, seja o que for. É muito complexo, né? E aí a gente tem aí do R-Factor 2, que eu acho que... Não sei se eles concordam comigo, mas é um que começou e tem assim ainda uma experiência ímpar. Andar com o Sistema Tiny Model do R-Factor 2. Porém extremamente complexo. É uma das coisas mais complicadas do R-Factor 2. E aí... Transmite um feeling mais singular também, né? Exatamente. Você tem que perceber a deformação de algumas características do pneu. Então vamos deixar de comentar sobre o Life for Speed, né? A gente fazia isso há um tempo, não com essa complexidade, né? É verdade. Mas a gente fazia um pouco disso também há muito tempo atrás. E o Netcar Pro também, né? Que ali é daquela épocazinha ali que sempre trouxe essa questão. Então a gente tem muito de falar assim... Qual a importância de um Tire Model, né? É brutal. O modelo de pneu. E eu acho que essa modelagem está muito encrustada em cada um. Por exemplo, o Project Cars, ele trabalha com a modelagem de pneu. O Tire Model, o Seta, né? Só que agora é bem mais evoluído. Ele é dinâmico. E com a pista... Esse casamento pista e pneu é descomunal. E quem faz esse trabalho também... A Racing trabalha assim. Com o NOS trabalha assim. E as evoluções que vêm no R-Efecto 2 têm que ser assim. Porque senão essas coisas não combinam. Então assim... E outra... Você vai encontrar isso mais eficiente em carros e pistas de uns do que de outros. O Borba já demoquei aqui. Pronto. Então vamos andar mais um pouquinho e já continuo o papo aqui. Gente... Great start, mate. Nice one. What se mandou, cara? Até para aí de falar, você viu? Ih! Não agora não, Borba. Não agora não, velho. Pode, tá muito bem com esse carro. Ah, o problema é lembrar que a pista... É, é lembrar que a pista é aqui, né? Não é lá. É, acho que agora isso entrou na minha cabeça. Ai! Eita, Lily! Eita, Lily! Eita, Lily! Eita, Lily! Eita, Lily! Cara, carrinho bacana, viu? É, show de bola, né? Isso é bem legal. Ele é bem mais na mão. Perdi ele ali na... Distracionei bonito, cara. Ainda não fiquei bem à frente do carro. Você sabe, esse pneu aqui, ele está pintado de preto na sombra. Você acha que ali é curva, você vem todo empolgado para entrar. É entrar e morrer, né? Essa aqui é a verdadeira volta com nível. Você não sabe que você vai bater. É o Ed ou o Wendel que está atrás? É o Endel! É o Ed! Olha só dábola! Está Bom trabalho! Keep pushing! Tchau, tchau Ah, seu borba Minha vingança Será maligra Muito bom, carrinho Bom, deixa eu tentar chamar o Luth Luth, desculpa Eu me intertique falando aqui das coisas E, né A gente acabou não Então, voltando aí a questão do Tire Model Ele é de uma extrema importância Para qualquer simulador aí que faça, né E é onde eu acho hoje Que a grande dificuldade Para qualquer um deles É justamente essa questão aí Do Tire Model Eu acho que é É o que mais tem dificuldade aí Para conseguir fazer alguma Alguma coisa Cara, o Luth não está aqui Será que já saiu? Eu acho que não tenho nenhum na Steam Senão eu poderia convidar direto Ah, eu estou olhando aqui Mas não está, não Olha o Claudinho Diz para ele, né Que se ele tentar Pela lista de amigos Ele entra Ah, ele está aqui Eu convidei Vamos ver se ele vai vir E... O Wendel caiu aqui Ah, não, caiu Nossa, eu estou regulando aqui Porque está meio Penga Eu tinha que regular Meu volante de novo também, cara Bom, segue o papo, né É, segue o papo Ah, que beleza O que foi? Tem que fechar e abrir o jogo Não, mas vai Manda ver aí Eu acho que o Luth Não está conseguindo O Luth precisa de senha A Wendel já está vindo Ah, ele está com o mesmo problema Faz o seguinte Você entrou como, Wendel? Pelo, clica no seu nome É o do Borba E junte-se a eles ali Juntar essa partida Daí coloca a senha Ele sabe a senha? Sabe, já passei para ele Ele também Roda de Rift Cara, eu estou suando em bicas aqui Legou um arzinho Ah, o arzinho aqui é o ventes, né O ventes oador Então, galerinha Falando aí Dessa questão aí Do Tile Model ainda A gente tem aí É... Hoje, por exemplo Quem anda de automobilista, né Sabe que mesmo com O R-Factor 2 O R-Factor 2, perdão O automobilista usa o mesmo motor lá Do R-Factor 1 Só que um trabalho fantástico Que a Reza faz em cima, né Quem já anda Quem, não sei se o Borba já andou Já viu ali A qualidade que eles conseguiram E os efeitos que eles conseguem De modelagem de pneu E de eficiência, né Muito bom, muito bom Então é por isso que eu falo Eles conseguiram, né Tornar elástica Essa guine Que era datada Exatamente, exatamente De 10 anos atrás, né É, de muito tempo E é por isso que eu te falo Ele... 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 Ele falou que na próxima ele entra, tá Agora, a gente pode ir de Renault R5 Max Turbo Primeiro, vamos ver essa pista da Catalunya aqui Agora eu fiquei curioso pra saber Esse circuito da Catalunya Primeiro deixa eu saber Não, não, ainda não Deixa eu achar aqui Não, deixa eu achar aqui É... Como é que tá o nome aqui do circuito? Carambolas É... Circuito, Autódromo, Bolídez, Califórnica, Espanha Catalunya Club Aqui, eu acho que é esse aqui, ó Será que é esse aqui mesmo? Será que é esse aqui que é o de Rallycross? Não Ah... É que tem a Volta Coringa ali Tem uma partezinha azul que sai É, tem um... Sai do circuito Não, não, mas não é aquilo ali, não Ué Realmente não aparece aqui pra mim Só se ela tá com outra configuração Ou com outro... Barcelona Não tem... Eu acho que não tem, ó Ah, tem Tá aqui embaixo Ela é uma pequenininha E vamos então agora de Renault Uhum Vamos lá de Renaultzinho Muito aí Renault Esse Renaultzinho aqui Deixa eu colocar aqui o pessoal Dá uma olhada nele Bichinho bonitinho E esse Renault, cara É outro monstro de Rally também Outro monstro Não tá mudando pra mim Eu acho que tem que mudar... É, tem que mudar manualmente, viu, Ender? É, tem que ser manual O carro Aquele que é em cima do carrinho ali, ó Que você vai escolher o Renault É o único que tem ali O Emir falou que tá assistindo e jogando Boa, Emir, tá certo A gente aqui tá tentando falar e jogar Eu vou te falar Não é fácil Não é fácil A gente tem aqui O que a gente tem aqui Já tem pensado O que a gente leu Sobre o Tiremodel Mas na hora de falar aqui É Olha o que você estiver pronto aí, Ender Estou pronto Só você, Ed Só falta eu? E dentro desse conjunto Eu acho que talvez tenha aquele que hoje tem mais eficiência em conjunto Mas eu acho que dizer... Eu não sei a opinião de vocês Se... Olha aqui Ah, é muito melhor Talvez assim Questão de evolução Aí tem, né Eu acho que aí já tem um... Por exemplo, o R-Factor 2 Eu acho que ele é muito bom Só que eu não sei o quanto ele tem evoluído Eu acho que ele tá meio parado em evolução, né Até porque ele tem uma complexidade que só é um absurdo, né Que evoluiu bastante na minha... De cara o R-Factor 2 é o mais complexo já feito, né Ó, pronto aí, gente Aperta pronto aí, Bor Mas eu acho hoje que um que evoluiu Que eu fiquei bastante Estou bastante impressionado com ele É do... Do Arace É A gente vai falar um pouquinho dele Nossa, é diferente o carro Caralho, trem já vira aqui Acho que as duas estão certas Só que uma é coringa E ganhei a penalidade Oi E não, sai fora meu negócio da penalidade aqui Agora que acabou Ué, pra onde que é a pista? E aí, eu tô parado aqui olhando Pra decidir qual lado Que eu... Acerta aí, é Não sei, eu acho que é Esquerda, esquerda Não tá dando aqui como corte nem nada É esquerda, esquerda Parado aqui esperando o Bor Pra decidir que lado nós ir Nossa senhora Que curva Traba Ô, pique Peraí Peraí, peraí E agora? Olha só Caraca, pra onde que vocês falaram? Caracas, velho Pra onde que é isso? Não é aqui não, velho É aqui, ó Gente, a gente tá errado É aqui, ó É aqui, ó Pra cá, ô Caramba Depois de lixo Olha, uma coisa legal pra falar pra galera Olha o cascalho soltando da pista, cara É, é o que eu falo isso Olha as partículas aqui, ó Eu só acho que eu tô no lugar errado, viu, gente Não, esse aqui tá errado Gente, tá errado Galera, a gente tá perdido Estamos perd... É aqui, Ed, é nessa aqui, ó Essa aqui é onde a gente entrou Cara, eu tô tentando analisar aqui pra qual lado que é também, mas... É aqui é de fogo, morba É, aí agora? Vai pra onde? Aí vem aqui... Acho que vira aqui, ó Aqui tá pedindo reduzir a velocidade Aonde? Aí, ó Vira de... Essa esquerda aí Só que agora eu não sei aqui, ó Ih, eu vou tomar penalidade, cara Cara, eu nem tomei penalidade ainda, mas não sei o que eu tô fazendo ainda Ah, vamos andar, né Bom, eu acho que é por aí, é isso aí mesmo Ah, cara, eu esqueço a tração traseira Eu confiei que a frente ia dar uma puxadinha, né Puxou, puxou com tudo Puxou, né Ainda bem que não bati, né Feio Deve ser isso aqui mesmo, né, Borba É, eu acho que você acertou, né Ai, caramba Será? Ou é aquela patina de... Não, aqui de baixo deve ser Coringa Essa aqui é normal Nossa Nossa Ai, nem doeu Fair play, fair play Deixar o Ender passar Não, pode ir, vai Manda ver Nossa Aqui tá me faltando agora Um freizinho de mão, viu É, seu Claudemir Vou ter que falar com seu Claudemir, viu Tal do... Junker, hein É aqui embaixo, olha Só que aí, olha Quebra pra esquerda aqui, de novo Agora é só fazer pela de cima O turban, olha O legal desse pneu aqui É o carro deslizando, né É, a sensação, é O deslizamento do carro O sliding grip dele É um Tire Modern muito bem feito, cara Isso dá Difícil achar um que eu Venha criticar, né É, foi feito pelo Andrew Weber É, esse que foi O cara que trabalhou pra NASA, tá Um doido, né Um cara muito normal Ele tinha que ser um doido pra fazer um negócio desse E aí, eu vou bater A nova personal best, ótimo trabalho Last lap now, mate Stay focused Just keep it clean and tidy All the way to the flag Aliás, de novo Ah, galerinha Vale lembrar que amanhã Nós pretendemos, né É usar, pretendemos Trazer aí Uma live com O pack Da Kunos A gente vai trazer também a livezinha Vai ser uma livezinha Mais especial amanhã Ai Aí já fica aí o convite Aí Nossa, cara Quanta sujeira no carro Meu, é sério Eu tô em bicas aqui Em bicas Ai, 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 ai Tô em bicas Tô em bicas aqui, galera Deixa eu até ver aqui Volta aqui Galerinha A próxima agora Eu não vou entrar em pista Que eu vou colocar Provavelmente um carro de drift E aí eu quero acompanhar Quem sabe fazer a coisa Ai, nem doeu Nem doeu Ai Bosta, morro Filho da mãe Tá bom, nego Wendel Vamos lá Você tem A tua escolha Mustang 6MRT Eu acho que é Mustang 6MRT Pera aí Nossa, velho Nos vamos apanhar Nesse carro Tô vendo Que pista que tu curte aí Pra fazer drift O Wendel Uma recomendação de pista Pra drift Puts, cara Pior que eu Quase não joguei Tem que ser uma mais plana, né Deixa eu dar uma saída Aqui, dar uma olhada Aí você me fala Que eu já vou ver Qual é o brinquedinho Que você vai Que você vai de fora Você vai andar de fora Vamos, né Mas você E o Borba Borba tu também Tá, não vai fugir não A gente tem aqui, ó A criança pra drift Ford Mustang RTS É esse aqui, ó Esse monstrenguinho Aí na tela Lindo Ah, ó Assim, porque eu não Com certeza tem pistas melhores Até porque eu já vi Alguns vídeos na internet De galera andando Em alguns carros Não de drift Corrida mesmo, né E eu vi que tem umas pistas Mais estreitas Com as curvas mais Fechadas Uma sequência de curvas Legal, mas eu não sei Os nomes das pistas Então eu vou Pôr uma aqui Que é genérica A Silverstone Boa Essa que eu ia falar International Silverstone Tá, vamos lá Silverstone International Beleza A gente já escolheu aqui O veículo A gente já escolheu o veículo? É, vai ser o Ford Mustang RT RTR Ok A pista Nós vamos lá Pra Silverstone Silverstone National A National National Ok Galerinha Essa questão do Tiremodo Eu preciso ver qual a importância No caso aqui Tem um trabalho Meu A gente vê aí Por exemplo É No caso Vou dar os exemplos aqui No caso aqui A gente tem Esse Sistema de Tiremodo Que tem aqui no Praticar Tem que Ser Padrão, né Porque se você pegar Por exemplo Aqui tem pneu pra neve Tem pneu pra cascalho E areia e terra Tem E aí tem todo o conjunto Do carro trabalhando em cima disso Hoje quem tá trazendo Esse tipo de característica Também E brilhantemente Pra quem anda aí Pra quem não teve oportunidade Se tiver Experimente É o Air Racing Ele tá com um trabalho Excepcional Eu peguei o Dirtzinho lá Pra dar umas Pra andar um pouquinho Que impressionante Que impressionante Pô, desconectado da sessão Te mando convir de novo Tem problema não Opa Eu também fui Acho que você fica muito tempo E ele te desconecta A gente já volta Desconecta Pra não ficar ocupando o bando É, mas o pior é que ele E deve ter sido alguma coisa Dos servidores Porque tá Em negrito aqui Mas beleza Enquanto isso A gente vai falando um pouquinho De Tiremodo aí Então Quando você tem Essa Quantidade de variáveis E a gente vê As variáveis Que são Que são necessárias A gente vê A gente vê Por exemplo Na Fórmula 1 A quantidade De dificuldade A quantidade E a dificuldade Que as equipes Pilotos E a própria desenvolvedora De pneus Tem pra poder Entregar um pneu Que entregue Um desgaste adequado Com gripe Superior Então você imagina Então é difícil Durabilidade Durabilidade Tudo Claro Se você quiser Informações mais técnicas Você vai encontrar Mas quando a gente fala Nessa questão Nesse pormenorzinho Nessa questão Dessas variáveis A coisa fica muito complicada Muito complicada E é por isso que Por exemplo O Air Racing Você não vai ver Tanta variedade De pneus Mas os pneus Que tem Eles tem uma característica De variáveis Enormes Pro traçado O Air Factor Que o diga E mesmo O Acetocorsa Você não tem Tem um trabalho Fantástico Que a Kunos tem feito Aliás O próximo Acetocorsa Vai estar Brilhante Brilhante Com essa questão toda Assim esperamos Assim esperamos Assim esperamos Com toda convicção Bom Que engraçado Por que que Ó É A parte Tudo está funcionando Mas a parte De comunidade Dos servidores Ó Ou os servidores É mesmo O Steam Não está abrindo não Ou é Steam Deixa eu sair aqui Um pouquinho Vamos ver aqui O que é É um dia de manutenção Terça-feira É complicado né gente Essa live A gente faz de terça-feira Mas a gente Sua muito Para conseguir Um dia de manutenção E aí